O que é que eu faço? Então você vai saber Aleluia, glória a Deus Porque a gente não sabe pedir a Deus Mas não faz Mas pede a Deus com carinho Pede a Deus com amor Com sabedoria Que Ele vai fazer Se tu tá pedindo pelo teu pai Ele vai trazer Se tu tá pedindo pelo irmão que ele tá na droga Ele vai tirando Aleluia Glória a Deus Mas eu não prestava para nada Eu não gostava de crente Mas Jesus olhou pra mim Se eu não queria te encontrar Aleluia, glória a Deus Ele encontrou o Gonçalo Já era um homem perseguidor Matava os crentes Bastava os crentes Mas Ele disse Eu precisava de Salo E Ele quando Ele te encontrar Com o Gonçalo no caminho da Basta Ele disse Tu vai ficar cego E Ele derrubou do cavalo E Ele não viu mais nada Porque é isso, irmão Porque Jesus precisa de mim e de você Não fazia a vontade de Deus Vai inimigo mais de você Não escuta a voz de Deus Não escuta a voz de inimigo É, Jesus Aleluia Mas Jesus disse Não, não é por aí não Porque é o caminho Porque eu te mudarei por aqui Aleluia, glória a Jesus E ali quando Jesus quer você, irmão Ele não vai trazer você Tentamente que você quer, não Aí Jesus diz assim Olha, tu vai ir lá para o hospital Porque a gente soma Com uma pedra bruta, irmão A gente soma Com uma pedra bruta Com um diamante E quando se encontra Ele não brilha logo, não No diamante Ele se encontra Com uma pedra bruta Como nós É, Jesus E ali aquela pedra Ela vai sendo dilapidada E aquela pedra Vai sendo dilapidada E aquele cumprido E começa a aparecer Aleluia E ali quando aquele filho Aparece, irmão E é depois Para que a gente Possa um dia Botar uma aliança Em nosso dedo Você não vai saber Quantos fogos Quantas pinturas Aquela Aleluia Aquela aliança Levou fogo Para fazer Para botar no seu dedo Você joga Você me Eu quero uma aliança Daquela Para botar no nosso No dedo Da minha noite A noite Mas você não sabe O processo Daquele Daquela aliança Por que foi passado Aleluia É difícil, irmão É difícil Para mim Para você Aleluia Hoje dá uma glória Para Jesus Oh, Deus Mas quando a gente Dá uma glória E o diabo Eu não gostei, não Aleluia Glória Mas o problema É o diabo, irmão Porque o diabo Ele era Um anjo Mas ele queria Tomar o trono De Deus E Deus disse Não O meu trono Eu não dou Para ninguém A minha glória Eu não dou Para ninguém Aleluia Glória Porque a glória É de Deus Porque a glória é de Deus A minha glória é de Deus É, meu Senhor Aleluia Não é um versículo Falando para Anemia Aleluia Mas Anemia Dizendo o posto Dessa época Eu estou fazendo Uma grande obra, irmão Como é que você está fazendo O que é que você está fazendo Para Deus Aleluia Você está aqui Menininha Ou você vai descer Aleluia E vai conversar com seu amigo E vai deixar o trabalho De Deus para trás Aleluia Glória a Deus Mas é por quando a gente Põe a vontade de Deus, irmão Aleluia Para não fugir Aleluia 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 Jesus Ele morre na cruz, irmão Ele morre com a Aleluia Com a proximidade Aleluia Que salva todo mundo Glória a Deus Não foi passando Só não Foi passando A todos eles Meu Deus Quantos tempos Dizendo assim Mas o céu Não vai caber Tanta gente, não Meu irmão O mundo cai E o céu é muito melhor Aleluia Glória a Deus Aonde as que veste Nós também Então se Jesus Ele veio Ele quer te levar Tu para lá Aleluia Agora o diabo Ele quer levar Você para o buraco Porque do buraco Ele não vai sair mais Mas você tem a chance De sair Porque a chance É Jesus Aleluia Deus querido Nós saímos Você quer Aleluia Aleluia Não tem medo Você vir assim Eu tenho só filho Outro dia Assim Quando eu não era crente Eu era muito bom Mas você é com amor Sabe por quê Porque você tem o dom do céu Você tem aquele que te escolheu Eu mesmo podia dizer Quando eu não era crente Eu era bom Eu tinha dinheiro Eu tinha isso Eu tinha aquilo Mas agora eu sou mais rico Porque eu tenho Jesus Aleluia Porque a gente só é rico Quando tem Jesus Dinheiro não leva A salvação de ninguém O dinheiro não tem salvação Aleluia Glória a Deus Eu não vou para você Te alimentar Para você sair Mas dinheiro Caia maldição Aquele O diabo Ele manda Quando você tem dinheiro O inimigo Manda aquele ladrão Ir e se emprestar Para ganhar o teu dinheiro E muita gente te matar Mas porque Se você tivesse dinheiro Nada disso acontecia É verdade Mas se você Tivesse Jesus Aleluia Ninguém vai dizer Prestar não Para pedir Jesus não Porque é a tua igreja Aleluia A tua igreja É Jesus É aquele que morreu É aquele que vem E ele vem Nós com as suas próprias mãos Quando a gente Quer fazer uma coisa A gente faz pisando Jesus podia pisar o pau Mas ele não pisou Porque a gente É escolhido dele Aleluia Ele tem o pau Pisando com as suas mãos Um irmão que nunca pegou Em nada de ninguém Ele amassou o pau Com as suas próprias mãos E ferram o irmão Aleluia Foi muito lindo Irmão E o irmão Fica no jardim E o irmão fica no jardim Mas quando um dia o tempo O ladrão viu Quando chegava no jardim Um casal E ele olhava pra ele E dizia Senhor Por que? Eu vejo todos Que chegam aqui Os passos Os bichos Os dentes Dois e dois E eu aqui no jardim Eu sou sozinho Jesus disse Mas tu quer o que mais Adão? Porque todo dia Eu tô contigo Ele disse Mas tá faltando Uma coisa pra mim Aleluia Mas Jesus não disse Que ia fazer a companheira Aleluia Glória a Deus Jesus não disse nada A ele não Por que Jesus não disse? Aleluia Porque alguma coisa Adão ia fazer E ali Jesus Ia dormir Seu Adão E tirou Da costela Que Adão Tirou sua disjuntora E ali Acorda Adão Se Adão Olha que coisa linda Está do teu lado Isso é a tua disjuntora Caio da mesma Caio do sangue Do mesmo sangue Mas Adão Mas Adão Olha a tua Tu tem que indicar A tua esposa Porque tem um arco Aqui no jardim Que você não pode Nem ela tocar Aleluia 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 Tem muita gente Que Adão Conversou com a sua esposa Tem muita gente Que Adão Não foi culpado Quem foi culpado Foi ela Porque tem tanta gente Que quer culpar a mulher Mas não quer ser culpado Aleluia Tem homem Que quer culpar a mulher Mas não quer ser culpado Mas um erro O outro erro também Porque é a casa Na mesma casa Aleluia É verdade É Jesus Então irmão É isso que a gente tem Que nós falar Porque temos Ele é Deus Para comigo e contigo Aleluia Ele quando ele chamou Aleluia Nós Ele o chamou Para Ele chamou Para programar O Evangelho Então hoje A gente Estou aqui Os homens Estão fazendo Cada dia Um poder O homem Cada dia Quer parar A palavra de Deus Mas Deus Não vai deixar não Aleluia Aquele que se levantar Contra a palavra De Deus Vai descer Aquele que se levanta Contra a Deus Morro Aleluia Tragado Quando ele chegou Que ele foi lá E ele disse Nem Deus Imagina Aleluia Mas eu Nem Deus E para Eu sentar na cadeira Jesus disse Tu não vai sentar não Tu pode dizer Então Um presidente Igual Mas tu não vai sentar Porque tu me desafiou Aleluia Quem desafia Deus Não morre Deus morre Aleluia Não me desafia Deus não Porque Deus Não deixa Aleluia Nem raiva Nem raiva Não bate Conta a história Porque ele É o soberano Irmão Aleluia É Deus que faz Irmão Porque foi ele Que criou a nação É ele Que sabe Onde está o poder Tem uma parede De televisão Um som E tem um controle Aleluia Jesus está com o controle Lá em cima Aleluia Mas tem um Que quer descontrolado Deu controle Que é Satanás É Jesus Aleluia Mas Jesus Não deixa Porque ele é fiel Aleluia O diabo Ele quando Ele segue lá Ele era um anjo Que Deus confiava nele E ele começa A fazer anjo E dizia Olha tem um ombro Que chega aqui Ele vai querer dizer Que é dono do trono E quando ele chega Quando Jesus chega Satanás Vim para os anjos É esse ombro Que quer tomar o trono Que eu sou o anjo Da mim Eu sou o rei Jesus Olha Eu não vou deixar Tu aqui não Que o poder é meu E quando ele Chama o anjo Gabriel E manda expulsar Aquele anjo Para a terra Ele se tu quiser ser rei Que vai ser o rei Das trevas Então ele está aqui Para não deixar Você ir para lá Porque você sabe Ele sabe Que se tu for Lá para cima Para a glória Tu vai viver No lugar santo Tu vai viver Mais sofrimento Tu não vai ver Mais dor Tu não vai ver Mais morte Não Tu só vai ver Paz Aleluia Jesus Só vai ver glória E aleluia Irmão Isso que é importante Para mim Para você Glória É você que escuta A palavra de Deus Me sinta Com Cristo Porque tem muito breve Jesus está voltando É meu senhor Porque o princípio Da dor está aí Muitas coisas Estão acontecendo E Jesus Não quer perder Aquele que é fiel Ele vai levar A sua igreja Aleluia Vamos ir na primeira Porque se você for Na segunda Você vai ver O sofrimento Que vai ser Você vai ser Arrancada a ouro Vai ser Arrancada a unha Para se você Negar o nome De Jesus Aleluia Você não vai ser Nada disso Mas se você Negar Se você dizer Que quer chegar No corpo Vai se agarrar Com a energia E não vai morrer Porque a morte Vai estar presa Agora está muito Bom para nós Agora está muito Bom para nós É Jesus Aleluia Agora a gente Tem um lugar Para a gente Falar com Deus E Deus Falar com nós Mas vai chegar O dia Que a gente Não pode estar Reunido Junto com essa igreja A gente Para falar com Deus A gente vai Parando e não mata O povo Vai perseguir a gente Para matar Aleluia Mas é o dia Que você hoje Está aqui Ouvindo uma mensagem É hoje Que você dizer Aleluia Eu quero Jesus Agora Porque o dia Eu não sei Para onde eu vou E se eu partir Com Cristo Eu sei Para onde eu vou Eu vou morar Lá no céu Eu vou para o Senhor de Abraão Aleluia Glória a Deus Então vamos Seguir agora Aleluia Glória a Deus Não deixa Para a manhã não Jesus Que se lembra Do Criador Do dia Na tua mocidade Onde que veio O mau dia Então isso é importante Para mim Para você Aleluia Se coloca Do teu lugar Aquele que Diz que ainda Não tem Jesus Mas de hoje Eu quero Jesus Há que muitas vezes Que Jesus Diz para você Quando você Dá um passo Ele não deixa Você dar dois não Ele dá três Ele dá quatro Porque ele te ama Aleluia Aleluia É isso que é importante Para esta igreja Saber que esta igreja Ela muito breve Vai subir Aleluia Então é tempo De brincar De ser crente É tempo De ser crente Verdadeiro Aleluia Porque o crente Verdadeiro Jesus vai chamar Aleluia Muito breve A trombeta Vai tocar E o céu Vai se abrir Aleluia E esta igreja Vai subir E você Vai chegar aqui Vai jogar na casa Dos irmãos Pecorando uma palavra E não vai encontrar Porque já está na glória Oh Deus Aleluia É difícil É difícil É difícil Glória a Jesus É muito difícil Para mim Para você Olha Eu não quero ver Ninguém ficar Eu queria que todos Fosse comigo Aleluia Eu queria que todos Subissem Para morar no céu Mas o povo Faz escolha Dele mesmo O povo está pensando Que quando ele está Abagoado Ele vai Para o bar Aleluia Para abogar Tira a sua mágoa Num copo de cerveja Aleluia No copo de pitulha Depois Quando ele pega Ele fica bebo O povo vem E bate nele E dele tira a mágoa Ele ficou mais sofrer Ou mais ainda Irmão Porque quem não tem Jesus É para sofrer Porque se você tem Jesus Muitas vezes Você pode dizer Mas eu vejo Tanto crente doendo Eu vejo Tanto crente sofrendo Mas aquele A gente está sofrendo Pelo amor a Jesus Porque em breve Quando a gente Para de sofrer Já disse Até aí não Porque já disse Quando ele falou Com o mar O mar estava bravo Ele acabou O mar O mar escutou Aleluia Glória a Deus Quando ele já se fala Com a morte A morte escuta A morte está levando Já disse Não deixa aí Ele ainda vai ter Mais 15 anos de vida Aleluia Aleluia Ainda vai ter Mais 15 anos Porque Jesus Ele ordena Que a morte Vai embora E você fica santo Aleluia Glória a Deus Então isso é importante Só é até aí Não vou mais a frente A foto Eu vou mais a frente